O Sporting e o Porto Inmense eram muita guerra, mas saiu o Sporting vitorioso. Bora comemorar. Parabéns ao Sporting. Quem me dera que os meus sonhos se tornassem realidade, porque estou sempre a sonhar faz parte do Sportingista. O Sporting pode fazer muita coisa acontecer, no campo há golos e também muita alegria. Quem me dera voar pelo céu azul, isto é vitória! Ha ha ha, tu ganha sempre, viva o Sporting! Ha ha ha, tu ganha sempre, viva o Sporting! Viva! Viva o Sporting! Viva o Sporting! E aí